Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou te conduzir numa meditação guiada para a manifestação dos seus desejos. Essa é uma meditação guiada da lei da atração que eu já havia postado aqui no canal. Porém, ela ficou com um som muito baixo e eu resolvi repostá-la. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E já deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Faça essa prática em um local tranquilo onde não possa ser interrompido. Ouça até o final e repita essa prática todos os dias. E no final ainda vou liberar um presente para você. Boa prática! Meditação guiada da lei da atração Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta meditação guiada para encontrar a sua vida ideal através da imaginação. Meu nome é Milton Viterbo e eu serei o seu guia nesta meditação. Para se concentrar melhor e gerar o sentimento de realização do seu objetivo, recomendo que procure um lugar tranquilo onde não possa ser interrompido. Use fones de ouvido para um melhor aproveitamento. Agora deite-se ou sente-se confortavelmente, de forma que possa relaxar sua mente e corpo. Feche seus olhos. Caso você durma durante este exercício, não se preocupe. Sua mente subconsciente irá receber as mensagens e guardá-las, para que possa se beneficiar delas posteriormente. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Repita cinco respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ao expirar pela boca, faça-a de forma lentamente. Após as cinco repetições, respire normalmente e concentre-se apenas em sua respiração. Deixe-se levar pelas minhas palavras e pelo som da música relaxante. Permita-se conectar com o poder do universo e moldá-lo com suas intenções. O universo lhe dará tudo aquilo que você quiser. Não imponha limites. Para o universo, não há limitação. Ele irá te proporcionar, experimentar aquilo que você mesmo se permite receber. A chave para a lei da atração é a atenção. Ao se concentrar nos pensamentos daquilo que deseja, você ativa a lei para atuar da forma como deseja. Seus pensamentos podem criar sua realidade. Ao saber disso, concentre-se todos os dias na imagem mental daquilo que deseja e estará criando a sua nova realidade. Respire tranquilamente, naturalmente. Agora, imagine que está num lindo jardim. Este lindo jardim possui uma grama verdinha e perfeita e também flores e plantas, lindas e bem cuidadas. Você está num lugar mágico, onde tudo é perfeito. Neste lugar de pura energia quântica, tudo é possível e você poderá criar a vida que deseja. Deixe-se na grama e relaxe. Deixe-se levar pelas minhas palavras. Você está relaxando mais e mais. Mais relaxado. Seu corpo e sua mente estão muito relaxados. Sinta a leve brisa em seu rosto. Sinta a grama em suas mãos. Respire tranquilamente. O seu corpo está se conectando com o poder do universo, que preenche todos os interespaços deste lugar mágico. Sua energia agora está se alinhando com o universo. Neste momento, você se conectou com a poderosa lei da vibração. Você agora está vibrando na mesma frequência que este lugar maravilhoso. Você agora é pura energia de amor, bondade, criação e pura paz. Sinta o seu corpo vibrando em alinhamento com este lindo jardim, com o sol que toca levemente o seu rosto, com a leve brisa que torna sua respiração tão agradável. Sinta o seu corpo vibrando no seu rosto. Sinta o cheiro da grama. Sinta o perfume das flores. Você agora está em uma poderosa vibração de criação. Esta alta vibração irá atrair tudo aquilo que quiser neste exato momento. Imagine agora o objetivo que deseja tornar manifesto em seu mundo físico. Pense com clareza sobre este objetivo. Onde você está vivendo isso que deseja? Onde você está vivendo isso que deseja? Com quem você está vivendo este momento? Como está o clima neste lugar? Você consegue sentir o calor ou o frio deste ambiente? No que você está tocando agora? O que você está falando ou ouvindo agora? Viva neste lugar. E use todos os seus sentidos para estar lá. O que você está vivendo agora? Como é viver este momento que é o seu objetivo realizado? A sua vibração está realmente poderosa agora. Você está atraindo agora pessoas, recursos e situações que irão tornar essa sua imaginação em realidade. Viva um pouco mais nessa imaginação e permita-se sentir a emoção de conquistar esse objetivo. Você está recebendo do universo agora aquilo que está vibrando. Sorria e agradeça. Obrigado. Obrigado. Você se conectou com a energia poderosa do universo e começou a moldar a sua nova realidade. Como se sente agora? Aceite as minhas sugestões, ouça minhas palavras e tome isso como sua verdade. Você está se sentindo em paz. Você está se sentindo em paz. Repita mentalmente. Eu estou em paz. Você está feliz e agradecido. Você está feliz e agradecido. Repita mentalmente. Eu estou tão feliz e agradecido, pois eu acabo de manifestar o meu desejo através da lei da atração. Você permitiu, aceitou, recebeu e agradeceu pela sua manifestação. Repita mentalmente. Repita mentalmente. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo. Eu recebo. E eu agradeço. Esta energia poderosa que estou emanando agora se espalha por todo o universo e capta na matriz divina todas as possibilidades de realização dos meus sonhos. E, a partir de agora, eu controlo minha vida, pois o universo está ao meu comando. Ele me entrega tudo aquilo que eu decido ser, fazer ou ter. Obrigado. 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 Respire normalmente. Há uma energia poderosa percorrendo todo o seu corpo neste momento. Ela está se espalhando e aumentando, atraindo mais experiências maravilhosas para sua vida. Receba. 네. Vou contar de um a dez e você começará a despertar lentamente. Vou contar de um a dez e você começará a despertar lentamente. 1, 2, 3, você é o criador da sua realidade, 4, 5, 6, sinta, já está feito. 2, 7, 8, 9, comece a mover suas mãos e seus pés. 10, abra seus olhos lentamente e sinta que o universo já está te enviando o seu desejo. Parabéns, você acaba de se tornar um co-criador consciente. O poder da sua mente irá trazer para a sua vida, juntamente com a energia criadora do universo, tudo aquilo que imaginar com clareza e sentimento. Compartilhe comigo como você se sentiu realizando este exercício. Se você gostou, envie para seus amigos e familiares e converse com eles sobre como foi a sua experiência e a deles. Antes de ir embora, baixe gratuitamente o e-book Guia Definitivo Reprograme Sua Mente. Nele você vai entender como funciona a sua mente, o porquê dos seus resultados e uma técnica simples para reprogramar a sua mente. Clique no link na descrição desse vídeo e baixe o seu e-book gratuito. Entre você também para o grupo do Telegram. O link também está na descrição. Essa foi a nossa prática de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like e compartilhe com amigos e familiares. Se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Se inscreve no canal e ative o sininho.